Vou gravar um vídeo aqui de um boné da Lacoste É o seguinte, esse boné aqui é um boné da Lacoste de Tactel Boné de excelente qualidade, né? Com a parte do lado aqui vermelho Desse lado vermelho, desse lado preto E a aba e a parte toda central e toda a parte de trás do boné é todo branco, né? Todo branco aqui E vermelho aqui e preto aqui E é o seguinte, esse boné aqui é um boné Tactel de poliéster 100% poliéster, bem grosso, de excelente qualidade, tá? Ele tem o jacarézinho aqui do lado De borracha siliconada Jacaré de borracha, borrachado Borracha siliconada, né? E mais um detalhe, esse boné tem uma aba bem grossa Uma aba tripla, uma aba sanduíche As pessoas chamam de aba sanduíche, né? Porque ela tem essa camada de cima Na cor branca, essa parte de baixo na cor branca E outra camada na cor amarelo aqui no centro Dividindo as duas camadas Então se dá o nome dessa aba de aba sanduíche Porque é considerado como sanduíche, né? Você pega duas fatias de pão Uma fatia de pão, outra fatia de pão E o recheio no meio Um sanduíche de queijo Você vai colocar uma fatia de pão aqui, outra aqui E o queijo no meio Então por isso que se dá o nome dessa aba de aba sanduíche E esse boné é um boné de primeira linha Primeira, primeira Boné top O que eu mais vendo é esse aqui Ele tem aqui, ó Costura horizontal aqui Não é vertical É horizontal, tá? Ele fica redondinho aqui assim, ó Curvadinho aqui Tem aquela bolinha E tem inclusive os motoqueiros Gostam muito de usar esses bonés Sem a bolinha aqui Que não machuca Coloca com o capacete Aí não machuca a cabeça Não tem aquela bolinha, né? Aqui tem a etiqueta aqui da Lacoste Tá? E é um boné É aberto Tamanho único para adultos e adolescentes Porque ele é aberto com fecho de regulagem de velcro E no fecho de regulagem de velcro Vem escrito Lacoste Aqui, ó Lacoste E aí é de velcro Preto Na cor preta Combinando com o selado preto aqui, ó E na parte de dentro dele Parte interna É o seguinte, ó Na parte interna Por que que tá escrito aqui Edition Special Edition Special Edition Em português Significa Edição especial Pra quem não sabe em inglês Special Edition Special Edition Significa edição especial Edição especial E tem lá o jacarezinho Entendeu? Então é boné Edição especial Special Edition Special Edition Tá? De excelente qualidade O tecido dele é bem grosso De excelente qualidade Ó Sente o barulho É bem resistente Bem forte Bem É da hora É muito da hora É boné top Esse aqui é boné top O que eu mais vendo é esse aqui É o boné da Lacoste Tectel Tectel Aqui vem escrito Lacoste Sport One size One size Para quem não sabe O que significa em inglês One size Significa tamanho único Tamanho único Porque One size Tamanho único Porque Eu já falei Tem um feixe de regulagem De velcro Tem um feixe de regulagem É tamanho único Para adultos E adolescentes Tá? É só ajustar aqui Diminuir Aumentar Entendeu? E aqui tem outra etiqueta Com alguns detalhes Mas eu não vou falar tudo Senão esse vídeo Vai ficar muito demorado Porque o exclusivo Tá bem pequenininho Mas tá escrito Que fabricado na França Tá? Made in França Etro En Franci En Franciar E tá escrito Em espanhol Em inglês E Português também É Português Em inglês Português E espanhol Tá? Então eu não vou ler tudo Porque aqui tá explicando Como que se lava o boné Etc Entendeu? Nessa etiqueta aqui Nessa segunda etiqueta E no final aqui tem jacarezinho Aqui ó Tá? Então E aqui também ó Desse lado Aqui Lado O verso do Aqui ó No verso Dessa etiqueta Também tem várias informações Tá escrito aqui Importado para o Chile Importado para a Argentina Importado para Brasil Etc E tal Entendeu? Então boné Filé Boné de primeira linha Boné Qualidade Boné top É o boné que eu mais gosto Esse aqui Que eu mais vendo É o Esse boné Que é Lacoste De Tectactel Boné filé Boné da hora É boné É boné Lacoste É isso mesmo É boné Com aba sanduíche Então Eu agradeço As pessoas Mais uma vez Que estão aí Se inscrevendo No meu canal Comentando Dando like Compartilhando Meus vídeos E se inscrevendo E compartilha Sim Compartilha Meus vídeos É nóis Compartilha Estou gravando Os vídeos Para mostrar Para vocês Ajudar vocês Mostrar qual é Dos boné Qual é Dos boné Qual é Os melhores Boné Entendeu? As melhores Marques Melhores modelos Melhores cores E tal Entendeu? Não tem Nem O Mercado Livre O YouTube Nem me paga nada Ninguém Está me pagando Nada Dá uma força Pelo menos Se comentam Dê um like Se inscreve Se inscreve Não estou vendo Quase ninguém Se inscreve No meu canal O que está pegando O que está acontecendo O que está pegando O que está pegando Então é isso Eu agradeço O pessoal Que está dando Uma força Se inscrevendo No meu canal E compartilhando Com os amigos Com os parças Com os primos Com os vizinhos Com os manos E é nóis E eu Valeu Valeu É nóis É nóis E fui